Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Galerinha, hoje o nosso vídeo aqui é para anunciar mais um campeonato aí que vamos participar e convidando vocês também para participarem galera, vocês que jogam no PS4 galera, uma Master Liga Online galera, quem é da antiga aí que jogava Master Liga Online aí no PES 2012, 2011, 2013, vai gostar muito galera. E quem está organizando é o Torneios Online, quem não se lembra Torneios Online é aquele campeonato que nós jogamos aí que fomos eliminados nas oitavas de finais, que enfrentamos dois pro players galera, então ele está organizando a primeira Master Liga Online aí do campeonato dele, promete galera, muito top, são três divisões galera, três divisões aí na Master Liga Online, vou explicar algumas coisas aqui para vocês enquanto o vídeo vai passando. São três divisões galera, primeira, segunda e terceira divisão. Na primeira divisão são 20 jogadores, no caso 20 times. Na segunda divisão e na terceira são 16 times em cada divisão. Primeira divisão 20 times, segunda divisão 16 times e terceira divisão mais 16 times. ADR, como que é organizado quem vai começar já na primeira divisão, na segunda e na terceira? É por ordem de inscrição galera, se você for um dos 20 primeiros a se inscrever e pagar, você está na primeira divisão. Se você passar dos 20, você vai para a segunda, se você for um dos últimos, você começa na terceira divisão galera, e vai ter também o pack. Nós vamos participar dessa Master Liga e vamos abrir o pack nesse vídeo aqui galera, vamos abrir o nosso pack, que é isso que interessa né galera. Então, vou explicar mais um pouco aqui para vocês, o campeão da primeira divisão leva um controle de PS4 galera, o campeão da segunda divisão e da terceira divisão leva um headset, beleza galera? A taxa de inscrição, 30 reais por trimestre galera. Por que trimestre? Porque, no caso trimestre, 90 dias. São duas temporadas, então você pagando 30 reais, você pode jogar duas temporadas. Na primeira temporada, vale o controle para a primeira divisão e os fones para a segunda e terceira divisão. Na segunda temporada, não vale mais nenhum controle nem os fones, é só isenção no trimestre. No caso, você foi campeão da primeira, da segunda ou da terceira divisão, na segunda temporada, você não precisa pagar, depois de três meses, mais os 30 reais para continuar disputando. Então galera, convido vocês a disputar aqui com a gente, nós vamos estar aqui também disputando essa Master Liga online. E não é só isso galera, não é só a primeira, a segunda e a terceira divisão. Tem uma Copa das Divisões. É tipo uma Copa do Brasil, tipo uma Copa do Brasil, onde tem todos os jogadores das três divisões galera. O campeão ganha a camisa do seu time de coração galera, vamos supor, eu fui campeão da Copa das Divisões. Eu quero a camisa do Flamengo, você vai ganhar uma camisa do Flamengo galera, beleza? E todos, essa primeira, segunda, terceira divisão e mais essa Copa das Divisões, dá GP galera. ADR, para que serve o GP? O GP serve para você contratar jogadores galera, você também pode vender seus jogadores, vocês podem trocar, então vai ser uma coisa muito bacana galera, muito bacana. Suponho, eu tenho o Álvaro Morata, aí vocês aí tem o Mbappé, eu quero trocar o Álvaro Morata no Mbappé, a gente pode fazer um rolo. Ó ADR, vamos trocar, pau a pau, tá beleza? Toma o Morata, me dá o Mbappé. Ou então, ó, quero vender. 100 mil GP. Vocês vão, me pagam os 100 mil GP e vai o Álvaro Morata para vocês. Vai ser muito legal galera, vale muito a pena vocês participarem galera. Agora vou continuar aqui explicando para vocês como funciona. Aqui galera, como vocês podem ver aí, ó, pontos corridos da Série A. Ó, vou tentar dar pausa aqui. Olha lá, ó, pontos corridos da Série A, primeiro colocado, é 1500k, dinheiro virtual. No caso é o GP galera, no caso é o GP. É, segundo colocado, 800k, terceiro 500k, quarto 300k, quinto 200k e assim, ó, como vocês podem ver aí, mais o artilheiro. O artilheiro do campeonato ali ainda ganha 300k. Lembrando, esse GP serve para vocês contratarem outro jogador que esteja no mercado ou se você quiser comprar jogadores de outros times. Aí, ó, aqui, Série B, campeão, primeiro colocado, 1000 GP, segundo colocado, 500k, aí vocês estão vendo aí, a artilharia continua a mesma coisa, 300k GP. Vocês podem ver aí, ó, é uma coisa muito bem organizada galera, muito top, lembra muito mesmo a Master Liga Online galera. Aí agora aqui, é, Série C, olha lá, 800k, 400k, tá vendo? Então, artilheiro 300k, Copa das Divisões, olha lá, ó, produto para a plataforma, aí ali embaixo, ó, já vai descer já, tem a Copa das Divisões do Torneio Online, é aquela mata-mata, é como se fosse a Copa do Brasil. Aí, essa daí, ó, 3000k de GP para o primeiro colocado, 1500k para o segundo e assim sucessivamente. Artilheiro 500k, galera, 500k para o artilheiro. E ainda tem os objetivos, galera, 50k por objetivo, no caso, por bônus, se você fizer, ó, não tomar W.O. durante a temporada, você ganha 50k de GP. É, conquistar 5 vitórias consecutivas, mais 50k. Conquistar 10 vitórias consecutivas, mais 50k. Dar 100 assistências durante a temporada, mais 50k. Fazer 200 gols, isso tudo, ó, 50k. É, ficar 5 rodadas consecutivas sem tomar cartão. Ficar 10 rodadas consecutivas sem tomar cartão. Ficar 5 rodadas consecutivas sem tomar gol. Fazer gols com o goleiro na temporada. Fazer 3 gols com o zagueiro em uma partida, tá? Aí tem aqui os bônus por jogo também, ó. É, valor para o gol, 5k. Cada gol que você fizer, 5k de GP. É, se você... Valor da vitória, 20k. Valor do empate, 10. Derrota, não ganha nada. Valor desconto, W.O. Caso você não der nem... Caso você der um W.O., por acaso você não puder jogar, você perde 50k. É, cartão amarelo. Cada cartão amarelo, 5k. Que você tomar cartão vermelho, menos 10k, galera. Muito, muito, muito bem organizado mesmo, galera. Eu achei top. Espero que vocês também possam participar aí, ó. Lembrando, já já, vamos abrir aí o nosso pack para a gente ver o nosso time que a gente vai começar nesse campeonato aí, galera. Então, aqui, galera, são os packs individuais, galera. Só para mostrar para vocês, quando tiver GP, caso quando vocês tiverem GP, aqui, ó. Agora não dá para eu abrir. Daqui a pouco eu vou fazer meu pack aí para a gente ver o nosso time que a gente vai parar. Lembrando, o pack que eu vou abrir é o pack gratuito que você recebe quando você começa a Master League Online. Aqui, esses packs individuais. Esse daqui é o pack, esse colorido aqui, é o mais forte, é o pack especial, galera. São aqui de overais do 86 até o 94. Overal 86 até o 94. Esse daqui. Você pode tirar o Cristiano Ronaldo aqui, o Messi, o Neymar. Esses jogadores top, você tira aqui. Esse daqui é o ouro. Aquele ali é o ouro. O ouro são de overais 85 até 80. E esse aqui é o pack prata, de 79 a 70, galera. Entendeu? E também vai ter o pack bronze. O pack bronze é de 70 para baixo. Tranquilo? Aí, mostrar aqui para vocês também, aqui em cima, ó, que vai aparecer aí meus dois packs gratuitos, que daqui a pouco eu vou abrir aí para vocês para a gente ver o time que a gente vai começar. Ali, ó, aparece o campo com o rosto dos seus jogadores. Vocês também podem armar o time de vocês ali. É uma coisa muito bem organizada, galera. Uma coisa muito bem organizada. E muito legal de se jogar também. Muito bom. Aqui, ó, dá para vocês mexerem. Tá vendo? Meus jogadores, mudar a posição deles. Aí aqui os packs individuais. Lembrando quando tiver os GP. Lembrando a vocês que também vai ter leilão, galera. O leilão, ele abre, dura cinco minutos. Quem der mais GP, leva o jogador. Ele mexe e vai ter esse leilões. Aí aqui, ó, vamos supor. Esse aqui é o jogador que está com o time do Corinthians. Aí ele não arrumou o time dele aqui porque ele deve mexer pelo site no celular. Esse aqui é o time dele, ó. Você pode ver o time do jogador, dos seus adversários. Ele tem o Perim no gol, tem o Pará ali na lateral. Aí, ó. Aí aqui, ó, transferências. Vocês vão ali em transferências do lado esquerdo. Aí vocês veem aqui, ó, mais filtros. Não coloca buscar, senão vai aparecer mais de cinco mil jogadores e vai demorar um milhão de anos para abrir tudo. Vocês vêm aqui buscar filtros, ó. Aí está os times aqui do adversário. Como eu ainda não abri o meu, o meu não está aqui. Meu time vai ser o Juventus, galera. Quando eu abrir, meu time vai estar ali em Juventus. Aí vocês quiserem algum jogador meu, é só clicar ali no Juventus. Vai ver todo o meu jogador. E vamos supor, você quer fazer uma proposta. Você vai, faz a proposta para o meu jogador. Então, se você quiser procurar no time de todo mundo, você coloca aí o pé predominante, o overall, o contrato, porque tem tudo. Tem contrato, tem multa recisória, galera. Tem multa, entendeu? Tem essas coisas todas, galera. Mas isso aí, o Dallison, o organizador do campeonato, explica tudo para vocês. Lembrando que eu vou deixar os links todos aí na descrição, galera. Aí qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí para o Dallison também. Vou deixar o WhatsApp dele. Ele tira todas as dúvidas de vocês, galera, beleza? Vamos lá abrir o nosso pack, galera. Então, rapaziada, agora o nosso pack aqui, já estamos aqui no site de novo. Ali tem tudo, a início, o meu plantel, classificação, transferências, tem tudo ali, o ranking dos torneios. Tem muita coisa, galera. Aqui, vamos descendo mais um pouco, vocês vão descendo. lembrando, se você não tiver computador, dá para você fazer pelo celular também, tudo isso, beleza? Esse site aqui dá para fazer pelo celular também. Aí aqui, quando vocês estiverem começando, aí vai estar aqui, draft pack. Você possui dois draft pack. Clique no botão abaixo para sortear seus draft pack que contém jogadores aleatórios. Então, galera, nós temos dois draft pack. Cada draft pack desse tem oito jogadores. Vamos ver aqui quem nós vamos tirar, galera. Vamos ver aqui no nosso primeiro draft pack quem veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E o nosso primeiro jogador é o Arda Turan. Aí, ótimo jogador Arda Turan. Veio aí José Gaiá também. Dois. Marcos Alonso, boa. Três. Por enquanto, estamos com um jogadorzinho bom. Cédric Soares, quatro. Redmond, cinco. Hoho, aí, zagueiro Hoho do Monster Knight, seis. Caliguri, tiramos ele no empresário do Legends Beckham aí. E Roberto Gimenez. Então, mais um jogador aí. Desculpa o gato miando aí, galera. Vamos ver aqui. e acabou nosso primeiro pack com oito jogadores. Agora vamos para o nosso segundo pack, galera. Lembrando, quando vocês começam, vocês têm dois packs. Lembrando, mais uma vez, se vocês não tiver PC, sem problema. Pode fazer isso tudo pelo celular também. Olha lá, já está aparecendo ali nossos oito jogadores, galera, que tiramos até agora. faltam os outros oito, né? Vamos ver aqui quem serão. Vamos lá, vamos lá ver o mito. Rafinha. Aí, ó, Rafinha. Show. Layun. Layun. Oyel. Oyel. Nossa senhora. Jorginho. Dri... Driussi. Driussi. Acho que, hein? Munyain. Munyain. Bom jogador também. E... Sanchez. Pedrão. Você por aqui, Pedrão. E mais quem? E acho que acabou, né? E acabou, então. Esses foram nossos 16 jogadores, galera. Claro que antes de começar e vamos ver se a gente pode fazer umas trocas, vamos montar nosso time. Agora, eu vou lá para o PES 2018 e ensinar vocês como vocês têm que fazer para salvar o time de vocês para vocês poderem participar dessa Master League online, galera. Como vocês criarem o time de vocês lá no PES e poder jogar com ele online. Beleza? Então, vamos lá para o PES 2018 e aí como é que ficou o nosso time. Vamos lá. Agora aqui no PES 2018 já de vocês, ensinar vocês aqui como é que vocês fazem para transferir os jogadores de vocês para vocês poderem jogar nessa Master League online. Vocês vão vir aqui no menu editar do PES. Está aqui, editar. Vamos vir nele. Vocês vão fazer o seguinte. Eu vou fazer a transferência só de um jogador que eu tirei agora só para servir de exemplo aqui para vocês, rapaziada. Vamos vir aqui, transferências. Depois de transferências, vamos aqui usar de exemplo. Eu tirei o Arda Turan. O Arda Turan joga onde? Ele joga no Barcelona. Vem no Barcelona. Veio no Barcelona e procura ele. Aqui, Arda Turan. Pega ele, transferir para outro time. Aperta aqui. Aí você vai transferir ele para o time que vocês vão jogar a Master League online. No meu caso é a Juventus. Se vocês tivessem para o Flamengo, vocês transferiram ele para o Flamengo. Vem aqui para a Juventus. Transferir Arda Turan para a Juventus. Vocês vão fazer isso com todos os jogadores de vocês. Beleza? Todos. Nós tiramos 16 lá. Vocês vão fazer com todos. Aí, pronto. Vamos fazer com os 16 jogadores de vocês. Aí agora, vocês vão vir aqui na Liga Mais, Vou botar Novo. Colocou Novo. Espera abrir. Aí deixa aqui do jeito que quiser. Aqui também coloca qualquer coisa. Aí, o treinador, bota o nome dele aqui. Bota qualquer nome. Precisa nem mexer em aparência. Aí agora aqui, escalação do time, que é a escalação original. Ou a escalação original da Master, que é aqueles jogadores ruins. Castolo, aqueles caras. Então, vamos aqui, escalação do time. Tem que colocar aqui, galera. Aí vocês vão vir e vão escolher o time de vocês, que no meu caso é a Juventus. Vocês vão ver qual é o time de vocês aí. Botamos a Juventus. Vocês vão ver que o Arda Turan vai estar aqui na Juventus. Olha só. Espera carregar aí. Qualquer dúvida aí, galera, vocês podem deixar aí no comentário. Lembrando que para se cadastrar no site não precisa ter computador. Vocês podem fazer pelo celular. Beleza? Taxa de inscrição aí de 90 dias. No caso, duas temporadas, 30 reais, galera. Não pesa nada para ninguém. E vale muito a pena. É muito divertido, galera. O que vocês vão pulando isso? Aí, vocês vão vir aqui, galera. No sistema. Não, deixa eu mostrar para vocês aqui o Arda Turan. Olha, ele vai estar aqui. Aqui, olha. Arda Turan. Está vendo? Vai estar todos os jogadores que vocês transferirem e vai estar aqui no time de vocês. Pronto. Aí, agora, vocês vão fazer o quê? Agora, vocês vão vir em Sistema. Vocês vão colocar Gravar Dados do time. Gravar Dados do time. Aperta o X e grava. Entenderam, galera? Aí, bota novos dados e gravou. Pronto, galera. Tudo feito. Feito isso, quando vocês forem enfrentar algum adversário, um dos dois vai criar a sala. Vai criar a sala, vai mandar o convite. Quando mandarem o convite, galera, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer. Vamos lá. Aí, aqui, é a sala, que eu criei. No caso, se eu fosse enfrentar algum adversário, você ia fazer isso aqui. O adversário ia estar aqui na sala, você ia apertar aqui. Carregar Dados do Usuário, galera. Pronto. Você vai apertar aqui e vai carregar os seus dados, vai estar o seu time da Master Liga. Beleza, galera? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. E agora, vou mostrar para vocês o que o melhor ranqueado leva para casa, galera. O melhor ranqueado, o que é ranqueado? O que tiver mais pontos na temporada vai levar para casa aí, galera. Vou mostrar agora, nesse final do vídeo, rapaziada. Aqui, galera, o melhor ranqueado da temporada ganha essa linda camisa do Torneios Online. Camisa show de bola, galera. Frente e verso. Você pode colocar a tua ideia ali atrás ou o seu nome. Aí tem todos os tamanhos. muito show de bola, galera. Muito maneiro mesmo. Então, o melhor ranqueado ganha essa camisa. Então, tem muitos brindes. O melhor ranqueado ganha essa camisa. Premiação para o primeiro colocado da primeira divisão, da segunda divisão e da terceira divisão. Premiação para quem for campeão da Copa da divisão. tudo tem premiação, galera. Vale muito a pena e tudo por apenas 30 reais. Sem dizer o divertimento, né, galera? Porque vai ser muito legal essa troca de jogadores, leilões e tudo mais, galera, beleza? Então, espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida vai estar o número do Dallison, o organizador desse campeonato, na descrição. Espero que vocês gostem. Eu vou participar e conto com a presença de todos vocês lá, beleza, galera? Então, é isso aí. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Um abração e tchau, tchau, galera!